Oi meus amores, olha só meus amores, hoje vim compartilhar com vocês uma sobremesa deliciosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar, que é o pudim de gelatina que não vai ao fogo, não vai no forno e nem vai ovos. Vamos para nossos ingredientes então, eu vou estar usando aqui para o pudim, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, 500 ml de água, 500 ml de água está fervendo aí, quente, quente, está até fumaçando, tem que ser quente desse jeito aqui, eu vou estar usando aqui dois sachezinhos de gelatina, aqui o sabor é de cereja, mas vocês podem estar usando da preferência de vocês. Agora para a nossa calda, eu vou estar usando aqui uma xícara de açúcar e meia xícara de água, então vamos para o nosso preparo da nossa calda. Prontinho meus amores, aqui está a panela no fogo, já coloquei o açúcar aqui para fazer o nosso caramelo, eu vou fazer esse caramelo meus amores, mas é opcional, se vocês não quiserem fazer, não precisa, tá bom? Não quiserem fazer esse caramelo, só precisa fazer o pudim, vou estar mexendo aqui, até ele começar a fazer, a cristalizar, fazer o nosso caramelo, tá bom? Olha aqui meus amores, já está começando a virar caramelo, Prontinho meus amores, já virou o caramelo, agora com cuidado, eu vou estar colocando aqui a água aos pouquinhos, vou colocar o restante da água, e agora eu vou estar deixando todo o açúcar derreter, e já já volto com vocês. Prontinho meus amores, nosso açúcar já derreteu, já virou o nosso caramelo, não vou deixar ele endurecer muito, engrossar mais, para não ficar muito duro, vou colocar na forma agora, vou colocar aqui meus amores, nossa calda na nossa forma, Prontinho meus amores, olha aqui a nossa forma, agora vamos ir lá preparar nosso pudim, agora vou estar colocando aqui meus amores, a gelatina, os dois sachezinhos de gelatina, a minha gelatina é de cereja, aqui é 500 ml de água quente, bem quente, agora vou mexer bem, até dissolver a gelatina toda, agora meus amores, vou bater aqui, vou colocar aqui no nosso liquidificador, aquela misturinha da gelatina com 500 ml de água quente, o leite condensado, e agora vou bater por uns dois minutinhos, já bati, agora vou colocar aqui na nossa forma, o nosso pudim, olha que belezura, agora vou estar levando nosso pudim para a geladeira meus amores, e vou estar deixando por umas quatro horas lá, até ele ficar bem durinho, já já volto com vocês meus amores, prontinho meus amores, está aqui o nosso pudim, nossa sobremesa de pudim de gelatina, já tirei da geladeira, já se passaram quatro horas, e já está assim, agora vou estar soltando ela aqui da forma, para retirar ela daqui, vou passar para a vasilha, prontinho meus amores, já passei a faca, e passei aqui no meio também para soltar, agora vamos lá desenformar o nosso pudim, vou estar colocando aqui nesse prato, mas vocês podem estar colocando o que vocês quiserem meus amores, dois, um, dois, três e, já, vamos lá ver como ficou nosso pudim, olha só meus amores, que lindeza de pudim, olha só como ficou nosso pudim de cereja, lindo ficou! Agora meus amores, vou partir aqui, o nosso pudim, e agora vamos lá! vou colocar aqui um pouco de calda, um pouco de caramelo da nossa caldinha, olha só meus amores, que belezura de pudim, que não vai ao forno, não vai ovos e não vai no fogo, sobremesa maravilhosa meus amores, se gostaram meus amores deixem aí por favor, o super like de vocês aí por favor, se inscreva no canal, se inscreva no canal quem não é inscrito, e é isso, fiquem com Deus, que Deus tome conta de cada um de vocês, e até o próximo vídeo se Deus quiser, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!